E aí pessoal, eu sou o Vitor Balsunas, falando aqui pela Caras, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo ótimo. E sabe por quê? Porque é sexta-feira, dia do nosso famoso resumão da semana. Chegou a hora de pegar um pouco de tudo que aconteceu na semana dos nossos famosos, preferidos e mais polêmicos e contar tudinho pra vocês. E ó, eu já vou logo avisando que as celebridades estão a mil nos preparativos pro carnaval. Mas no meio disso tudo, muita coisa aconteceu, viu? Então, bora lá. E vamos começar com um baita de uma novidade. Nasceu o terceiro filhote do Felipe Simas e da Mariana Uman. Mais um aquariano nesse mundão, hein? Olha, gente, pra mim essa foi, sem sombra de dúvidas, a melhor notícia da semana inteirinha. Até porque, né, esse quinteto é a coisa mais linda. Mas enfim, o Baby Vicente, irmãozinho do Joaquim e da Maria, nasceu na manhã da última quinta-feira, dia 20 e todos os familiares e amigos do Felipe e da Mari estavam lá pra dar muito apoio e comemorar o mais novo membro do clã, né? Inclusive os irmãos Bruno Gissoni, Rodrigo Simas e a Agatha Moreira, a namorada do Rodrigo, estavam também por lá. Tudo bem que eu tenho certeza que todo mundo queria fazer parte desse momento, mas a gente até conseguiu sentir um pouquinho do gostinho de estar por lá através do Instagram dos atores, né? A galera toda na maternidade compartilhou várias fotos, vídeos e textinhos na rede social. Mas também, né, gente, uma novidade dessas tem que ser muito comemorada mesmo, né? Antes de pular pro próximo assunto, nós aqui da redação já queremos desejar toda a felicidade do mundo pra esse casal e pra toda a família. E infelizmente nós vamos ter que deixar um pouquinho de lado todo esse clima bom de animação pra falar de um possível término, porque o Pedro Scooby e a Cynthia Dicker... Mas como assim terminaram? Eles não estavam no maior love? Vocês ficaram confusos? Eu também. Então, era isso que todo mundo estava pensando, né? Mas aí uma coisinha ou outra começou a acontecer, os boatos de que eles não estariam mais juntos começaram a circular entre os internautas e um detalhe recente chamou a atenção e deu um pouco mais de força nessa teoria de término. Porque o Pedro e a Cynthia pararam de se seguir no Instagram e apagaram todas as fotos juntos da rede social. Vale lembrar que nenhum dos dois confirmou a notícia, então por enquanto é só achismo, viu? Mas vamos combinar. Pra quem estava mostrando pra galera toda do Instagram, que estava super apaixonado, que queria construir uma vida com a Cynthia e tudo mais, do nada apagar tudo e parar de seguir... Não parece só uma briga boba, não, né? Mas vamos ter que segurar essa curiosidade e esperar pra ver o que vai rolar de verdade. E agora bora comentar um pouquinho do que rolou com o Nego do Borel? Escuta-se essa história que ela é meio louca, viu? Que nem parece real. Uma moça viajou de Curitiba para o Rio de Janeiro pra encontrar um homem com quem estava conversando pela internet. Até ele só perigoso, mas sem relação nenhuma com o cantor. Então tudo estava certinho pro date, só que uma parte muito importante do encontro não apareceu. O homem. Como que pode uma coisa dessa, né? Acontece bastante, a gente sabe. Rolou uma reviravolta aí, não sei se pra melhor ou pra pior pra moça, mas ela cruzou com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Nego do Borel lá no aeroporto. E é claro, não perdeu a oportunidade e pediu pra tirar uma fotinha com ele. Ela que estava toda chateada com a história, contou tudo pro cantor. E sabe o que ele fez? Ajudou com a hospedagem e passeios pela capital e até uma festa super badalada lá mesmo na Cidade Maravilhosa. Olha, acho que da próxima vez que eu encontrar um famoso no aeroporto, vou jogar essa daí também, né? Vai que dá certo. E essa semana também teve outra notícia incrível, porque não foi só a família Simas que cresceu não, viu? O Piong Lix tá no Big Brother Brasil, não tem certeza disso. Mas ele já é papai, o filho dele com a Samy nasceu, o pequeno Jake. E o hipnólogo dentro da casa falou que sonhou com o nascimento do filho e falou, acho que ele nasceu. Rafa Kalimann com todos os seus poderes, essa querida missionária, e que ele pode confiar que o bebê nasceu e tá tudo bem. E tá mesmo, né gente? A gente só tá esperando aí novas informações desse bebê. Bom gente, e o clima de harmonia no BBB tá melhorando, agora que tá eliminando todo aquele pessoal que tava pesando a coisa lá dentro, o pessoal está se unindo mais ainda, né? O Piong, que causou algumas polêmicas já, mas ficou bem brother ali da galera, ganhou a ajuda deles pra conseguir ganhar a prova do anjo e ter notícias sobre o seu filho. Porque vocês sabem, né? Quando vence a prova do anjo, tem aquele almoço com vídeos, depoimentos da família. Então vai ser a forma dele descobrir sobre como tá o filho dele, né? Então, vocês já imaginam que vai ser uma emoção só, né? Agora, fora do mundo das maternidades, nós também tivemos a diva suprema querida, maravilhosa Larissa Manoela, migrando pra Globo essa semana, isso mesmo. A Larissa, que já despistou esse boato várias vezes, porque a carreira inteira da Larissa foi baseada em, será que ela vai pra Globo? Ela deu uma despistada, bateu na Netflix, foi fazer filme fora do Brasil, voltou pro Brasil, agora tá onde? Na Globo, isso mesmo. Ela vai se criar numa novela das seis, onde ela vai interpretar gêmeas, e ela já está se preparando, viu? E quem aí gostou dela ter ido pra Globo? Fez uma carreira bonita no SBT, agora é hora de conhecer mais coisas por aí, né? E sempre com muito respeito, como a própria Larissa gosta de falar, que ela ama toda a vida dela dentro do SBT, mas que tá explorando novas oportunidades também, né gente? Bom, agora o nosso resumão vai ficando por aqui, mas fica sempre conectado no nosso site, caras.ol.com.br, que lá a gente vai atualizar vocês sempre das principais notícias do mundo, dos famosos, e aqui no canal também. Aproveita e já se inscreve, deixa seu like, compartilha com os amigos, e comenta aqui embaixo o que vocês gostam, o que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.